Olá, hoje é o Dia da Europa e eu sou o Miquel Sousa, aqui nos Jogos do Tabuleiro. Não podia deixar de fazer mais uma referência, mais um vídeo a este fenómeno. Portanto, vou-vos falar da Europa. E quem é a Europa? Foi uma princesa mítica do Médio Oriente que foi raptada por Zeus, que se transformou em touro para poder escapar ao controle da sua mulher, da sua esposa, era... Não, não é dessa Europa que eu estou a falar. Estou a falar da Europa enquanto continente. E enquanto continente, como nós sabemos, ou muitos de nós desconfiam, eu diria que todos sabem, existe um tipo de jogo que se chama o Eurogame. E neste dia de cada Europa, teria de falar então dos Eurogames. E o que é que são isto dos Eurogames? Os Eurogames é um conceito que serve para classificar algum tipo de jogos. Existem várias definições de Eurogame. É um termo que pode ser polémico, mas eu diria que existe algum consenso em algumas características. E neste livro, dedicado à Europa, e com este vídeo dedicado aos Eurogames, eu gostaria de referir aqui um livro. Este livro, Loving Eurogames, é um livro escrito por Scott Herway. E tem uma curiosidade. Não se trata de uma investigação académica, mas trata-se de um livro que é uma declaração de amor aos jogos tabuleiros do modelo europeu. Pois é, existe um livro sobre isto. Existe um livro que foi escrito por este autor, mas que revela a experiência de um casal. Este casal que jogou Eurogames ao longo de décadas. Diria que pelo menos mais de 30 anos. E transferiram, ao criarem este livro, toda essa paixão, toda essa experiência do jogo bem jogado, que é aquilo que eles chamam, para este livro. Neste livro, revela como usar um jogo de tabuleiro para se aproximarem enquanto casal, para criar também mais um motivo para se reunirem em família, como foram usados até com os próprios filhos. estes tipos de jogos, para fomentarem todas estas relações sociais em torno dos jogos. Então, como é que nós podemos descrever estes Eurogames? Para descrever os Eurogames, eu até citava e referia outro livro, que este próprio livro usa como referência, mas que já será feito noutro vídeo, em que se dedica claramente aos Eurogames. Então, de um modo muito generalista, porque será feito depois outro vídeo para este livro, eu diria que os Eurogames são aqueles jogos de inspiração alemã que obtêm este nome de Eurogames quando o modelo se internacionaliza. Eu diria que mais ou menos nos anos 90, em que o jogo Settlers of Catan é aquele grande exemplo. Então, o modelo alemão internacionaliza-se e transforma-se num modelo do próprio continente. Isto seria uma simplificação. Então, quais são as características destes tipos de jogos? Então, eu diria que são produtos de design de autor, cuidados, em que são abordadas algumas temáticas, alguns são simuladores, outros dedicam-se a temas em que criam um nível de abstração. Por vezes são criticados por alguns reviews e jogadores com ausência de tema, mas, no fundo, são apenas abstrações em que nós podemos incutir e ver temas nessas abstrações e nessas mecânicas. Então, e essas mecânicas são, nestes jogos, quase sempre trabalhadas de modo a que se diminua o fator sorte, em que se diminua o conflito direto entre os jogadores. Porquê? Porque existe aqui uma história com o próprio desenvolvimento dos jogos na Alemanha, pois, no pós-segunda guerra mundial, tudo o que fossem incentivos à violência e ao domínio direto de um jogador perante os outros foi proibido. Portanto, estes jogos, destes Eurogames, destes jogos de inspiração alemã provêm dessa herança cultural, todos os jogos que foram desenvolvidos na Alemanha no pós-segunda guerra mundial, que favoreciam uma competição indireta, sem fator sorte ou mitigada ao máximo, estranho, mas com o mínimo de fator sorte nas jogadas, em que os jogadores, do modo mais determinístico possível, pudessem ser responsáveis pelo seu próprio desempenho em jogo, tendo sempre uma interatividade e uma competição indireta com os outros jogadores. Ou seja, os jogadores podiam construir as suas estratégias para a vitória, permanecer no jogo, porque não existe normalmente eliminação de jogadores, até chegar ao fim do jogo. Podia ser determinado por vários critérios, quer fosse tempo, turnos, o que é que seja. E então, no final do jogo, nós então, num Eurogame, apercebemos que, já estivemos sempre a jogar, não fomos eliminados, e, na maior parte desses jogos, nós até produzimos algo, e mesmo que não tenhamos ganho, não tenhamos conseguido fazer o melhor desempenho, construímos alguma coisa que é nossa. Isso é uma coisa também muito específica destes Eurogames. Mesmo não ganhando, há uma certa satisfação e uma certa realização ao construir algo. E estes jogos dão essa liberdade. Porquê? Porque são determinísticos, porque não há um dado ou outra coisa qualquer que nos condicione e obriga a tomar outras decisões que não aquelas que nós queremos tomar. E o jogo, tanto nos Eurogames, como em todos os outros, são tão mais interessantes quanto os jogadores possam dar de si ao jogo. Ou seja, não é o jogo que joga os jogadores, que os obriga a tomar decisões, mas são os jogadores que criam, que, ao tomarem as suas decisões, criam a dinâmica do jogo e influenciam toda a dinâmica, proporcionando uma coisa única. Então, nestes Eurogames, naqueles que me parecem ser os melhores, o principal fator e a principal mecânica são os próprios jogadores, que são o melhor componente deste tipo de jogos. Portanto, haveria muito mais para falar sobre os Eurogames, até porque isto é polémico. Existem muitas pessoas que não concordam com estas definições tão concretas e tão específicas dos Eurogames. Dizem que isto pode ser encontrado noutro tipo de jogos, que este tipo de jogos não são totalmente da responsabilidade dos alemães, que são coisas mais antigas, mas isto são outras questões que são interessantes para discutirmos e para fazermos mais vídeos. Mas hoje, no Dia da Europa, eu queria deixar aqui esta paixão também pessoal, não tanto, se calhar, como os autores deste livro, mas esta paixão pessoal pelos jogos tabuleiros modernos e pelos Eurogames. Aqueles que, no meu caso particular, e provavelmente muitas outras pessoas, nos fizeram redescobrir o jogo de tabuleiro e ter uma paixão por este hobby. E, mais do que também uma paixão, também ver aqui no jogo de tabuleiro a possibilidade de serem utilizados como ferramentas para muitas outras aplicações. Portanto, um excelente dia. Adeus!